Os herdeiros andarão usando uma rede de transmissão do Museu Viewpoint para coordenar e motivar as tropas deles. Sabemos que vão ficar offline para manutenção. Não irão poder chamar reforços. Essa é a nossa chance. São comandadas pelo estúdio de produção no último andar, então vai até lá, acha o lugar e assume o controle. Música 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 Médio detectado. Vamos nessa. Ele está morto. Estou ferrado, esse cara. Preciso de mais munição. Tem gente aqui. Pega! Cuidado! Ok. Dando cobertura. Pega! 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 Aguenta firme. Muito bem. Já está melhor. Qual é o diagnóstico? Coronel Ridway. Nada bom, senhor. Ele foi variado. Aplicamos penicilina, mas o ferimento infeccionou. Acho que a morfina pode aliviar a dor. E os nossos suprimentos? Na verdade, senhor. Estamos bem ruins. E não são só os suprimentos. Falta mão de obra também. Tem uma multidão de civis a esperar lá fora. Nestas condições, é difícil separar os infectados dos saudáveis. O doutor está esperando uma nova remessa que deve chegar à tarde, mas é quase certo que não vai ser o bastante. Junte tudo isso aí e leve para o alojamento. Mas, senhor, não dá pra... Está questionando minhas ordens, soldado. É isso? Não, senhor. É pra já, senhor. É... Mas e o paciente? Coloque-o de volta onde encontrou. É um cadáver. Muito legal. Sof China. De штur's do Ploniema. E ai deu metres perseguição de destruir? E ai dois Trub Schroер? Talvez vi da minha perub live, confeitação entre dentro e igreja todos os sé하고. Então aclitά équecimento à natureza dos negros. Umists ir colocouias do governo. Então acertação, ela está VOICEification. Inferno de silenciamento médium ouством ao corpo. O crime é certo de Glenn ficando separado de cada ataque. O crime é claro que existe. Trubando por aliás no Sandino sem problema, Não muda. Ajuda! Filho da puta! Eu tô derretido demais! Filho da puta! Eu tenho que trocar de poderes daqui a pouco! Água! Trauma grave detectado! Flanqueando! Isso! Isso! Agora o quê? Ajuda! 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 Carga eletromagnética à vista O Indy está usando bloqueadores de BM para sobrecarregar a torre de rádio Acaba com eles e salva a antena Sistema restrito Sistema reativado Sistema reestabilizado Sistema suspenso Integridade em 75% Agente, você tem que parar o Wade. Precisamos da torre de rádio Você não vai poder utilizar a tecnologia Shade enquanto o bloqueador PEM estiver ativo Se livra dele Sistema restaurado Sistema avariado Sistema restrito Sistema reestabilizado Sistema avariado Sistema reestabilizado Sistema restrito Sistema reestabilizado Sistema avariado Sistema reestabilizado 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 A torre de rádio não vai aguentar outro golpe. Carga eletromagnética esgotada. Alvo fora da cobertura! A torre de rádio não vai aguentar outro golpe. Paldita divisão! Mantenha eles longe! Vão! Vão. Vão! Me siga o Tio daquilo! Imagina eles lhe escutem! Viva! Não consigo ver. Ele tá bem? Não adianta se esconder. Muito bem, o prédio é nosso. Os herdeiros acabaram de perder uma poderosa ferramenta pra coordenar tropas e cuspir as neiras. Depois de consertar a torre de rádio, nossas mensagens terão muito mais alcance. Agente, estamos prontos pra ajudar você a aprimorar suas habilidades aqui na base. Aqui tem umas gravações do General Ridley pra você conferir. Arma destravada. Garanta que os itens vão pra clínica. A comida vai pro depósito do refeitório. Bota as caixas de volta no caminhão. Pera. O quê? Não gaste mais suprimentos com essa gente. Põe de volta, senhor. O que é que você tá fazendo, coronel? Eles já estão mortos, doutora. Você enlouqueceu? Precisam disso. E os funcionários? Dano colateral. Agora, tira a mão do meu soldado. Se você continuar com isso, eu vou denunciar. fecha os portões. Parece que tá pra começar o motim. Se preparem! Deu um jeito. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti